Olá! Você tem potes assim em casa? Vem comigo que eu tenho uma ideia bem legal para vocês. Eu sou Antônia Pires, seja muito bem-vindo aqui à minha página. Nessa tampinha, eu não vou mexer por enquanto. A cor dela é linda e dá para a gente aproveitar. Nos dois vidros, eu vou passar primer acrílico. Esse primer que eu estou usando é o primer da Foucol. Eu estou usando um rolinho mesmo, olha, um rolinho de pintura para fazer isso. No pote menor, eu vou passar primer nele todinho. Passo uma de mão, deixo secar e passo uma segunda de mão. No pote maior, eu vou proteger o bocal. Para proteger o bocal, eu vou usar a fita crepe. Eu uso a fita crepe da gridbrasil.com.br. Olha aí. Proteja bem. E aí, é só passar o primer. A gente usa primer para que haja aderência da tinta, tá? Depois de duas mãos de primer, ele fica assim, olha, fosqueado, bem lindo. Você pode deixar assim, se você preferir. Mas eu vou usar o PVA Tiffany da Foucol. Quem aí gosta desse tom de tinta assim como eu? Eu sou louca por esse Tiffany da Foucol. Gente, é lindo demais. Novamente, você vai passar uma de mão, vai deixar secar e passar uma segunda de mão. Lembre-se sempre de deixar secar bem as tintas entre as de mãos. Agora, eu vou usar dois tons de tintas metálicas da Foucola. O ouro envelhecido e o branco perolado. Uma de cada vez. Para isso, eu vou usar esse rolinho de cabelo de anjo. Eu conheço ele assim. Ou você pode usar uma escova de dente e fazer a chuvinha americana que fica bonito. Então, você carrega o rolinho, tira o excesso e vá passando aí no seu pote. Faça isso com a tinta dourada e depois com o perolado. Enquanto eu vou passando, eu vou mandando beijos aqui para pessoas especiais que sempre me acompanham. Uma delas é a Maria das Neves Vasconcelos, de Arco Verde, no Pernambuco. A Janaína Godói, de Taubaté, em São Paulo. A Maura Oliveira, de Moçoró, no Rio Grande do Norte. A Miriam Jussara, de João Pessoa, lá na Paraíba. E a Júlia Vazquez, da República Dominicana. Daqui a pouco, eu mando mais beijinhos para vocês e vamos ver se eu vou falar seu nome, hein? Fique aí! E se eu não falei ainda seu nome, lembre-se de colocar a cidade de onde você está assistindo e o que você tem achado dos meus vídeos, tá bom? Quem sabe é seu nome que eu escolho da próxima vez. Depois que você passar os dois tons, você vai usar o verniz. Eu estou usando o verniz brilhante da Full Color. Também vou passar duas demãos de verniz. E olha que lindo que fica o efeito daquelas duas tintas. Vocês estão conseguindo perceber? Fica muito fofo, gente! O verniz vocês podem passar com o rolinho ou podem passar também com o pincel. Bom, antes de continuar trabalhando nos potes, eu vou agora ir para a nossa tampa aí, olha. Eu marquei o meio e eu preciso furar o meio para encaixar esse dosador aí, olha. Porque eu quero colocar sabonete líquido dentro desse meu pote. Então, depois de marcar o meio, eu vou usar esse ferro de solda para fazer um furo aí. Mas você pode usar furadeira, você pode usar um prego, o material que você tiver, tá? Para alargar um pouco mais esse furo, para poder introduzir aquele dosador, eu esquentei, olha, uma chave de fenda grande que eu tinha. E aí, fui apertando bem para conseguir aumentar o furo. É só ter um pouquinho de paciência que você consegue fazer isso, tá? Depois que ele estiver já no tamanho certo, eu vou dobrar aí, olha, ou apertar com esse meu alicate para não me cortar. E além de fazer isso, eu vou colocar um acabamento aí de EVA como proteção. Olha, eu coloco o acabamento e colo esse círculo aí de EVA e dá certinho, gente. Prontinho. Ó, assim ninguém se machuca, né? Agora, eu preciso colar esse dosador aí nessa minha tampa. Para isso, eu vou usar, olha, cola de instantânea e cola branca. Coloco aí, olha, encaixo, seguro e tá prontinho. Como ele, o pote era muito grande, onde veio esse dosador, olha, é só você cortar do tamanho do pote que você quer usar e encaixar. Mas antes de rosquear, ó, é só tirar a fita crepe e colocar. Olha aí que lindo que tá ficando. Bom, mas a gente pode decorar um pouquinho mais. Eu vou usar a corda de sisal de 4 milímetros e dar duas voltas aí no bocal dos dois potes. Enquanto eu vou colando, eu vou continuando mandando beijinhos pra vocês. Pra Ismaelina Campos, de Belém do Pará. Pra Regina Calmon, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Pra Vera Luquezzi, de Sorocaba, em São Paulo. E pra Rosana Lima, de São Vicente, São Paulo. Muito obrigada por sempre acompanhar meus vídeos, viu? E se você tá chegando agora na minha página, aproveita, já curte a página e põe pra seguir. Assim você não vai perder nada do que eu colocar aqui pra vocês. E olha que fofo. Lembrando que você pode lavar mesmo com as cordas, tá? Com esse fiozinho de rami, eu faço um acabamento aí, dou algumas voltinhas, um nozinho. E olha que fofo que ficou. Melhor do que usar uma embalagem assim, né gente? Aí é só colocar, olha. Você pode colocar shampoo, você pode colocar sabonete líquido, álcool em gel. E olha que legal. Nesse menor, olha, você pode colocar escovas de dentes. E olha que fofo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. E logo a gente volta com mais dicas pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!